Boa tarde amigos Uma alegria recebendo aqui para mais um dia de atividade Antes de nós iniciarmos a palestra de hoje, a atividade desse final de tarde A gente aproveita para compartilhar alguns lembretes Essa semana especialmente sobre o nosso calendário federativo O calendário das atividades realizadas pela Federação Espírita do Estado de Mato Grosso Nesse calendário são dois convites que a gente gostaria de compartilhar com vocês O primeiro deles é para esse encontro que vai acontecer já no próximo final de semana De 19 a 21 de abril, sexta-feira à noite, sábado de manhã e à tarde, domingo de manhã Lá na Federação Namorado do Ouro É um encontro reflexivo à luz do Evangelho de Jesus que esse ano tem como tema As Parábolas Terapêuticas de Jesus É um encontro de muitas reflexões Nós estaremos recebendo aqui na Federação amigos de outros estados, de outros países Enfim, refletindo juntos sobre esse tema e com a facilitação dos amigos África Estefanini II, Aline Dissertea Filho, Lacordéa Paiade, Luísa Leontina e Saulo Gouveia Que fazem parte da diretoria executiva aqui da Federação E o amigo Eric Meneghini, que é o atual presidente do Conselho Espírita Canadense Conseguindo participar, seremos muito bem-vindos E é necessário só se inscrever pelo site da Federação ou lá na recepção O outro encontro é necessário um pouquinho mais de organização Porque ele vai acontecer lá em Sinon É a Jornada Espírita do Norte do Mato Grosso Que tem como tema Libertação pelo Amor Esse evento vai ser em junho de 14 a 16 E receberemos como facilitadores O Geraldo Campetti, que é vice-presidente da Federação Espírita Brasileira O Jacobson Trovão, que é coordenador nacional da área de mediunidade Também da Federação Espírita Brasileira O amigo Divaldo Franco, que para muitos de nós dispensa apresentações Mas que é um expositor bastante preciso O Jorge Elahá, que é um amigo de Rondônia E o Juan Danilo, que também compõe a equipe da Mansão do Caminho Lá da Bahia, a instituição da qual faz parte o nosso Divaldo É uma oportunidade para a gente confraternizar com os amigos espíritas do nosso estado E, merecendo o espaço na nossa agenda, nos organizamos para estarem em Sinop O pessoal só pede que a gente se inscreva com as precedências Porque as vagas são limitadas e já estão acabando E entre em contato com os hotéis também Porque na mesma data vai haver um evento lá nessa cidade E talvez tenhamos algum problema com essas vagas Mas as informações completas para esses dois eventos estão no site da nossa federativa Feente.org.br Nos organizamos e participemos juntos Outro lembrete que a gente aproveita esse momento para compartilhar É das atividades de estudo da nossa Casa Espírita Nós estamos com dois grupos acontecendo E é o espaço, como Kardec recomenda Para que a gente tenha um contato mais próximo com a Doutrina Espírita No meio do estudo sério e continuado O primeiro acontece todo domingo Das quatro às cinco e meia da tarde Estamos estudando um programa chamado Introdução ao Estudo Reflexivo da Doutrina Espírita Então é um estudo mais introdutório Para quem está chegando agora e querendo conhecer E o segundo acontece toda segunda Das seis às sete e quinze da noite E o pessoal já está estudando A presença amorosa de Jesus em nossas vidas Nos organizamos e estejamos juntos Aproveitando essas oportunidades de convivência Na Casa Espírita Eram esses os lembretes Agora a gente vai fazer uma leitura Da mensagem da obra Caminho, Verdade e Vida Do escrito Emmanuel Pela psicografia de Francisco Cândido Xavier É a mensagem intitulada Vinda do Reino O Reino de Deus Não vem com a aparência exterior Jesus, anotado em Lucas capítulo 17, versículo 20 Os agrupamentos religiosos no mundo Permanecem quase sempre Preocupados pelas conversações alheias Os crentes mais entusiastas Anseiam por transformar as concepções dos amigos Em vista disso, em toda parte Somos defrontados por irmãos aflitos Pela dilatação do proselitismo em seus círculos de estudo Semelhante atividade nem sempre é útil Porquanto em algumas e muitas ocasiões Pode perturbar elevados projetos em realização Afirma Jesus Que o Reino de Deus Não vem com a aparência exterior É sempre, ruim nossa A preocupação por demonstrar Pompas e números Vaidosamente Nos grupos da fé Expressões transitórias de poder humano Não atestam o Reino de Deus A realização divina Começará do íntimo das criaturas Constituindo gloriosa luz Do templo interno Não surge a comum apreciação Porque a maioria dos homens transitam semicefos Por intermédio do túnel da carne Sepultando os erros do passado culposo A carne é digna e venerável Pois é vaso de purificação Recebendo-nos para o resgate preciso Entretanto, para os espíritos redimidos Significa morte ou transformação permanente O homem carnal Em vista das circunstâncias Que o governam o esforço Pode ver somente o que está morto Ou aquilo que vai morrer O Reino de Deus, porém Divino e imortal Escapa naturalmente A visão dos humanos Vamos orar? Fechamos nossos olhos Entremos em oração Querido Mestre Jesus Com muita gratidão A que nos reencontramos Com a possibilidade de compreender Pouco mais A tua proposta de vida A cada um de nós Rediviva Pela doutrina dos espíritos Permita, Mestre querido Que tenhamos refeições libertadoras E nesse contato com o conteúdo espírita Conseguimos iluminar a nossa intimidade Saindo daqui um pouco mais leves Sentindo a vida um pouco mais suave Sentindo Mestre O amor que verte no teu coração A cada um de nós Auxilimos a nos mantermos nessa sintonia Na sintonia dos espíritos amigos Inspirando Mestre E com especial solicitando O amigo que tem a responsabilidade De conduzir as refeições da noite de hoje Guarde-nos na tua paz E siga-nos a nos inspirar hoje em sempre E assim seja O tema da nossa reflexão Desta semana é Fluidoterapia Espírita Passes e água fluidificada Quem vai explicar O que significa tudo isso pra gente E como isso se aplica na nossa vida É o amigo Nestor Que é colaborador Da nossa Casa Espírita E colaborador Da Federação Espírita do Estado Em Mato Grosso Conosco Nosso Nestor Boa tarde pessoal Boa tarde Tudo bem? Nós vamos conversar hoje de verdade É uma conversa Porque o tema que a Casa nos propõe Fluidoterapia Que envolve Os passes E a água fluidificada É um tema muito voltado Mais pro esclarecimento Do que pra uma exposição filosófica Digamos assim O que é o passe? Que forma o passe pode nos ajudar? Qual a finalidade dele? Quem pode trabalhar com o passe? Quem pode receber o passe? Quais são as características Para o trabalhador do passe Desempenhar bem a sua tarefa? De onde que vem o passe? É uma Constituição Especialmente do Espiritismo? Ou não é espírita? Tem dono? Tem um inventor? E a água fluidificada? Por que nós saímos do passe Muitas vezes E tomamos um copinho d'água? Que não é obrigatório Mas muitos de nós Fazemos uso disso Enfim São diversas questões Que nós vamos conversar Em pouco tempo Mas nós vamos conversar mesmo Tanto é que nós trouxemos aqui Alguns conselhos Básicos Para que nós possamos Trocar algumas ideias aqui O que nós trouxemos muito aqui Foram perguntas Muitas perguntas Porque ao longo do tempo Nós trabalhamos com essa área Do passe No nosso trabalho Na Federação Espírita Do Estado de Mato Grosso Dentro da área Do atendimento espiritual Ao centro espírita Que são diversas áreas De atividade A área de atendimento espiritual Trabalha com O passe Com a fluidificação da água Com a invadiação Com a implantação De evangébular Na carta das pessoas Com a recepção fraterna No centro espírita Com o atendimento fraterno Pelo diálogo E passe E água fluidificada Sempre São assuntos Que despertam A atenção das pessoas E geram diversas perguntas E não precisa ter vergonha De perguntar Mas trouxemos algumas perguntas Sugestivas Pode ser que Tenhamos outras mais Tudo bem? Então Fundo a terapia espírita Passe E água fluidificada Esse passe é isso O pensamento do encarnado Atua sobre os fluidos espirituais Como o dos desencarnados Se transmite De espírito a espírito Pelas mesmas vias E conforme seja bom ou mal Saneia ou vicia Os fluidos Ambientes Está na gênese De Allan Kardec Tudo se origina Portanto Nos fluidos Por isso Fluidoterapia espírita Fluidoterapia espírita A manipulação Dos fluidos De forma que possa servir De Terapêutica espírita Então vejamos Não significa Que essa forma De terapia Aqui Que não deixe De ser terapia Não porque seja A finalidade Precípua Do centro espírita Trazer terapias Para nós Para as terapias Da saúde Como um todo Existem os médicos E tantas formas De terapia Profissionalmente São trabalhadas A terapêutica Que o centro espírita Nos propõe A realizar Principalmente É a terapia De nos conhecermos E em nos conhecendo Fazemos os esforços Necessários Que não é fácil Mas nós podemos Melhorarmos Diariamente Constantemente Com disciplina Com cuidado De nos observar Com a vigilância Mas Com muita paciência E todas as vezes Que nós pensamos Que ó Vamos mudar Do dia pra noite Conheci o lugar Centro Espírita Jornal da Arca Uma maravilha Agora estou mudado Se nós pensarmos assim Seremos fortes candidatos Às frustrações Fui na jornada Espírita de Sinop Palestra de Vivaldo Franco A pessoa sai lá Empolgada Passa uma semana Se observando Se cuidando Mas se não fizer Um autocuidado Uma autoconservação Constante E paciente Sem se condenar Quando erra Porque nós erramos Muito ainda Faz parte Do aprendizado Pelo erro Mas com esse trabalho Da paciência Iremos realizar A principal Terapia Espírita Espírita Que é nos tornar Pessoas melhores Mais saudáveis Emocionalmente Espiritualmente Portanto A fluidoterapia Espírita É a terapia Dos fluidos Que precipita Nos pensamentos Muitas vezes Nós chegamos No local E não nos sentimos Muito bem Olha Vamos embora Daquilo Não está legal Já virou Isso acontecer? Olha A semente aqui Não está servindo Para mim Ou a música Não está agradável Ou alguma coisa Está sendo falada Ou nós sentimos De alguma forma Que o ambiente espiritual Realmente não está Adequado Aquilo que nós queremos De melhor para nós Porque o ambiente espiritual É formado Pela somatória Dos fluidos E os fluidos Nascem do pensamento Daí porque nós Podemos melhorar O ambiente Do centro espírita Do trabalho Da família Do lar Cuidando Dos pensamentos Ainda não existe Ainda não existe Há um Instrumento Científico Que venha medir Os pensamentos Na sua extensão Mais real Porque o Espírito André Luiz Já nos disse No livro Sinal Verde Que o pensamento Tem a força A forma E a direção Que nós Reimprimimos Quando nós pensamos Nós planejamos Nesse exato momento Estamos ouvindo Pensando Alguns pensando Em coisas distantes Outros pensando O que esse cara está falando Faz sentido Não na minha vida São somatórias De pensamentos E aliados Aos nossos pensamentos De nós encarnados Tem o que? Uma multidão De espíritos Também produzindo Pensamentos Nós nos aproximamos De outros E nos afastamos De outros De acordo Com aquilo Que nós estamos Produzindo Pela lei Da sintonia Então vejamos O pensamento Do encarnado Atua nos fluidos Espirituais Como Dos desencarnados Tanto os encarnados Estamos produzindo Como os desencarnados Estão produzindo Pensamentos também E energias Decorrentes Desses pensamentos E se transmite De espírito A espírito De que forma Que uma pessoa Pode transmitir Algo a outra Nós estudando Aqui a doutrina espírita E todos somos convidados Como lembrou Cada pouco O diário Já estudamos As propriedades Do espírito Sabemos que existe Uma trindade Espírito Corpo E entre eles O perispírito Que é o ser intermediário Que serve exatamente disso As energias espirituais Chegam à matéria Por meio do perispírito Que nós somos também Tem o melhor dizendo Que nós somos É espírito Corpo e perispírito Vão se mudando Enfim Conforme sejam bons Ou maus Os fluidos Podem ajudar Tornando-se terapêuticos Ou prejudicar Tornando-se deletérios E produzindo Inclusive patologias Quantas pessoas Nós conhecemos Que são tão pessimistas Tão pra baixo A gente chega perto Da pessoa Só reclama É desagradável Ficar perto Dessa pessoa Ao passo Que quando nós chegamos Perto de outras pessoas Pode estar com tanta dificuldade Que está sempre sorrindo Procurando ver o lado bom Das situações mais desafiadoras Ou que são de cada um Nós vamos fazer os bons pensamentos Se tornarem terapêuticos Ou vamos produzir doenças Em nós mesmos No livro Vamos no livro agora Amor Medicina Milares De um oncologista Norte-americano Berge Siegel Ele conta Diversas histórias Esse livro Não é fácil de achar A gente começa a emprestar De quem comprou Há 20 anos atrás Mas é muito interessante Os relatos Que ele nos traz De pessoas Que passaram Por situações De câncer Estarem doentes E diversas formas Que essas pessoas tinham De lidar com a doença Havia pessoas Que ao receber o diagnóstico Já se autoconvenavam Morrer No mês seguinte Eu tenho certeza De ter um mês de vida Mas não O crôncio é nem Aquele tipo de câncer Vai ser que desenvolve Não, mas eu sei Porque meu pai E minha mãe Eu vou morrer E a pessoa se programava Para quê? Morrer todo mundo vai Mas ela buscava Com isso Abeviar O seu momento Da desencarnação Perdendo oportunidades Que estavam programadas Para passar Porque até no último momento Da vida No último mês Na última semana No último suspiro No último adelo No último perdão Sempre oportunidade De aprendizado E de reparação Mas ele conta Casos interessantes De pessoas Que ele considerava Como pacientes especiais Porque pela medicina Não tinha mais como explicar A pessoa iria Passar pela morte E a pessoa voltava O paciente Para o consultório Ele estava lá atendendo A secretária O frondital está aqui Ele falava Deve ser um filho Deve ser a mãe O irmão O pai O sobrenome Não é aquele Seu paciente Não Que ele já foi Ele abri a porta E falei Eu estou aqui Doutor Não morri ainda não Mas como? Que eu desejo Estar bem Estar vivo E a pessoa E a pessoa manipulando Mentalmente As energias Provocava o que Em si Prova? Saúde As células Malsãs Se tornavam Células sãs É como se fosse O alto passe A alegria De viver Se perceber Como espírito Imortal E aprendizado A fluido A terapia espírita Portanto Começa nos pensamentos Trabalhando No centro espírita Com passe E com água Fluidificada A imposição De mãos É uma prática Espírita? Não? Sim? Ou não sei? Ou assim Uma falando Estrutada? Tem outras religiões Também que fazem Imposição de mãos Jorei É uma igreja Messiânica Não é? Esvangélicos Fazem também A igreja Católica Carismática Também se utiliza Dessa prática De imposição De mãos Então não foi Uma prática Inventada Pela doutrina Espírita Por Allan Kardec Vamos ver aqui Lá No apóstolo Paulo Ouvindo isso Eles foram Batizados Em nome do Senhor Jesus Quando Paulo Eximpôs As mãos Veio sobre eles O Espírito Santo E começaram A falar em línguas E profetizar Interessante Esse trecho aqui São dois versículos Apenas Ouvindo Isso Eles Eram doze pessoas Que estavam conversando Com Paulo De Tarso Eles foram Batizados Em nome do Senhor Porque Nessa passagem Dos atos Dos apóstolos Ele está falando Com as pessoas Da importância Da renovação Interior E ele pergunta Vocês foram batizados E eles respondem Fomos batizados Segundo João Batista Aí Paulo explica Mas João Batista Foi aquele que disse Que era necessário Que eu diminuísse Para que Jesus Crescesse E era necessário Ser batizado Segundo Jesus E não como João Batista E ser batizado Conforme Jesus Significa uma proposta De renascer-se Uma proposta Exata Pontual Mas para toda A nossa existência Não significa Como muitas pessoas Entendem Nós respeitamos Que é necessário Um gesto simbólico Não deixa de ser um símbolo De mergulhar Ou de receber água Na cabeça Seja com Crianças Bebês Ou adultos Porque na visão espírita Renascer da água Como está no Evangelho Nada mais é Do que a reencarnação Porque nós Reencarnamos Em corpos Que são formados de que? O corpo é quase Todo de água E esse corpo É produzido É criado onde? No ventre materno Envolto em que? No mar de líquido Ameliótico Que a água também Enfim Os simbolismos Nesse momento É o que menos importa Da água O que importa É a proposta De renascer Com Jesus E ele traz ali Muito bem Paulo Lhes impõe As mãos Então nós temos Registros Lá Dos primeiros cristãos Na prática No passe E ele diz ali Veio sobre eles O Espírito Santo Para nós Espíritas O livro Paulo e Estevam É muito Importante Muito básico E instrutivo No sentido de Deixar bem claro O que seria Para nós O Espírito Santo O que seria Para nós O Espírito Santo Existe para nós Espíritas Deus na terra Jesus O Espírito Santo É assim Ou não Ou não sei No livro Paulo e Estevam Vamos encontrar Diversas passagens Em que Paulo Fazia imposição De mãos Ensinava Os seus seguidores A fazer a mesma coisa Com as pessoas Enfermas Que recebiam Água fluidificada Com um pouco De alimento Que era possível Por doações E imposição De mãos Em oração E ele fala Que em diversos momentos Havia os fenômenos Das vozes Diretas Quando os Espíritos Superiores Esse Paulo de Tarso Que é um Espírito Superior Falando que eram Espíritos superiores A ele Era um Espírito Realmente De alto Gabarito moral Falavam Espontaneamente Não através Das bocas Dos médicos As vozes Ressoavam Numa época Que não existia Alto-falantes E ele fala Exatamente Que era O Espírito Santo Significando Que o Espírito Santo É um conjunto De Espíritos Puros Que acompanham Jesus No trabalho De evangelização Da Terra Isso Para nós Espíritas É o Espírito Puro Então o passe Acontece Desde essa época E Gabriel François Gabriel Que é um estudioso Espírita Da época De Allan Kardec Ele faz Uma abordagem De todo o histórico Do fenômeno Dizendo que Desde a época Da Índia Nos brâmanos Nos faquinhos Nos egípcios Nos druidas Na época Das galhas E um druida Muito conhecido Para nós É Allan Kardec Que era um sacerdote Naquela época Da Idade Média Todos eles Faziam trabalhos Da imposição Das mãos Da transmissão Para o magnetismo Das boas energias Afim de trazer O que Para as pessoas Saúde Que mais Saúde Bem-estar Harmonia Tem pessoa Que chega No centro espírita Não quer nem Ter a palestra Chega só Faltando 5 minutos Para acabar É popularmente Conhecido como Papapasse É o que chega Só para a final Do passe Pode fazer isso Pode A pessoa De liberdade Mas ela deixa De se preparar Melhor Para o momento Do passe O que é interessante Nós Quando estamos Aqui no centro espírita Para recebermos O passe Estamos envolvidos Já numa harmonia Diferenciada Porque o centro espírita É equipamento De forma Com equipamentos Preparados Espiritualmente Para que nós Possamos ir Nos harmonizando Nos tranquilizando E o passe É muito interessante Percebermos A história Toda conta isso E não somente A história conhecida Como a história Das nossas famílias Quantas vezes Uma criança doente Recebe um abraço De um avô De uma mãe A criança Acaba até a cabeça Arrachou A mãe não consegue Nem ver Eu não posso Nem ver Ela começa a chorar Aí vem uma avó Uma tia Que faz Um carinho Um sopro Já viram Um sopro de mãe Que cura? Sopro curador Transmissão de energias Um beijo Um abraço É uma forma De caridade O espírito Joana de Andes Fala que Minha é tão pobre Tão miserável Que não tem Um abraço Para dar Um aperto de mão Um olhar Um homem para mim Um olho nos olhos Todos nós Podemos fazer isso É uma transmissão De boas energias Também Quando nós ainda Temos uma pessoa Que fala Oi, bom dia Ela dá a mão Para nós Com toda alegria Bom dia De verdade Não deu um passe Não transmitiu A sua energia É isso mesmo Então vejamos aqui O que é o passe Diante de tudo isso Que nós falamos Transmissão de energia Que mais? O que o passe Pode proporcionar? Saúde Saúde Bem-estar O que mais? Paz Tranquilidade Paz Tranquilidade As energias Do passe Transmissão Para nós Quando nós Temos com muitos Problemas Vamos nos respeitar Recebemos o passe Então eu tenho Uma criança Que faz EPA Aí eu vou Algumas outras semanas E faço Um anjeito Do lar dela Do lar dela Do lar dela E aí Assim Se tem um passe Tá Que passe O oração Passe O carinhoso E Passe A chance Ele pede Não consegue Terá O que você acha? A O que você acha Sente Quando faz isso? Eu sinto Põe Todo dia Minha vizinha Ela surtou Assim Vizinha surtada Não problema Aí Todo evento Ela falava Uma coisa Só para ofender Para machucar Influenciada Com o espírito Certamente E aí Não sei se você conhece Agora Dami Agora Dami É o nome desse padre Aqui Olha lá Aí Eu e a Laura Ela não estava Falando Para a gente Ela disse Ah você não É o que? Preta? Ah Só para a senhora Para respeitar Aí Ela Eu Eu Falei Não Ela estava perturbada Vitalmente Aí Eu Tive Uma 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 Para esses casos Existem psiquiatras Psicólogos O passe, uma boa colocação da senhora O passe não é um fenômeno assim Organizações tabajadas Seus problemas acabaram O passe não vai fazer isso O passe tem fundamento no evangelho Quando Jesus fala assim Vinde a mim todos vós Que estáis cansados e sobrecarregados E eu vos aliviarei Então a finalidade do passe É proporcionar alívio Sobretudo alívio Claro que pode acontecer Cura no passe Sem que os aplicadores percebam Os detetores se utilizam De quem está de boa vontade para trabalhar Mas é uma terapia Fluidoterapia Secundária A que nós sempre orientamos Que é a terapia normal da medicina Então o caso que o pessoal está trazendo é muito interessante Não somente para nós Enriquecer nossa conversa aqui Mas porque é exatamente isso que nós pensamos O passe é muito bem-vindo E a pessoa é beneficiada recebendo um alívio Uma ajuda a mais Quando ela é ajudada pelo passe E continua fazendo seus tratamentos formais Com certeza ela terá mais condições De ter esse com seus tratamentos Mas nós vamos falar mais do que a senhora falou Vamos aproveitar mais do que a senhora Então vejamos O passe é isso que nós falamos É uma transfusão de energias Fisioticinas Operação de boa vontade Dentro do qual O companheiro do bem Sede de si mesmo Em teu benefício Foi alemão O que falou isso no livro Sede Então olha aqui O passe é a transfusão De energias Fisioticinas Que energias são essas? A que nós doamos E é essa energia que nós doamos De onde que vem pra nós? Olha aqui A trindade universal Na questão 27 No livro dos espíritos Nós vamos perceber Que nós somos formados Todos Todo mundo Todo universo Por Espíritos E a matéria Não é assim que nós vimos? Sobre eles dois O que existe? Acima dos dois existe Deus Para que o espírito Possa atuar sobre a matéria Ele faz uso do Fluido cósmico universal Que é ponderável Mareável De acordo com as necessidades E as possibilidades Dentre tantos Tantas formas de alteração Do princípio cósmico universal Existe o princípio vital É dele Que os vendedores se utilizam Para vitalizar Trazer energias salutares Vigorantes Ânimo Bons pensamentos Formas Pensamentos Adequados Para a pessoa estar ali Para receber o paz Com a ajuda Dos espíritos Dos aplicadores E de toda uma equipagem Espiritual Que existe Se nós Fôssemos todos Médiuns videntes Como muitos são Poderiam enxergar E até relatar Olha Eu percebo Que ele tem um equipamento assim Eu percebo Que se colocaram Aqui no centro espírita Hoje Um vaso de flores E dessas flores Estão exalando Boas energias Em diversas coisas Que os espíritos relatam Que os médiuns relatam E os livros Confiáveis Também relatam Então olha lá Qual é a verdade Do centro espírita Que nós já falamos Quem pode aplicar o paz Quem pode aplicar o paz Pegue um exemplo aqui Como é que funciona O centro espírita Nossa Acaba a palestra Fazemos uma oração E temos O paz E tem pessoas ali Trabalhando no paz Há livros Que tratam essas pessoas Com o nome de Passistas É engraçado Porque passista Para muitos de nós Antes de sermos espíritas É o da mangueira Veja a flor Da portela Do sambista Costumou-se De um tempo para cá Falar Trabalhador do paz O aplicador de paz Doador do paz Medo do paz Porque está sendo Intermediado No momento Só aquelas pessoas Que podem Por que aquelas pessoas Podem aplicar o paz E o resto não Porque foram preparados Então quer dizer Que se elas foram preparadas As outras pessoas Também podem ser preparadas Para trabalhar no paz Olha que pergunta Tem uma nota Exatamente Benzer é a forma De aplicar a paz Doa energia A pessoa que está ali Se sente bem Desde que quem esteja Recebendo também O que ela precisa dar? Estar aberto Em posição de receptividade Com fé Jesus falava Tua fé te curou Não foi o aplicador Não foi ele Mas não foi eu Não, foi a tua fé Dele saiu virtude Quando alguém encorrou Então como é uma nota Minha marca? Minha marca Minha marca Benzer é uma forma De paz Sim É a transfusão De energia Mas não é o que nós Trabalhamos aí No centro espírita Para trabalhar No centro espírita Quem pode trabalhar Como aplicador de paz? Todas as pessoas Que tiverem Disposição O que mais? Estudo 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 Aprofundado Doutorado Destrado Ter feito Todo o livro Dos espíritos Essa semana Um rapaz Perguntou pra mim O que eu achava Você perguntou Foi Tiago Perguntou Você acha que tem Que tem que ter tudo sério Se aprofundado Diferenciado Desse aplicador do paz O que vocês acham? Pode falar Calma Ana? Eu acho assim Não é o João Mas eu ia perguntar pro João O Gil Ele sabia que você ia perguntar O que eu achava E ela tem uma Uma igreja Que acabou Com um bom tratamento Sabe? Ela já vem Uma doar Para editar Com as pessoas Deu ao lado Com as pessoas Que visitam Com os outros Acho que faz Olha, próxima semana aqui Vou dar um microfone para a senhora Passa para o lado de cá Porque a senhora fala Tudo que eu falei da gente aí, exatamente isso Boa vontade Exposição Estar cuidando dos seus pensamentos Do que fala Doar sem cobrar Doar sem cobrar O espírita não cobra pelo que dá E mais? Estar preparado Estar preparado Fisicamente também Como é que é fisicamente, Marcia? A pessoa sai lá do boi-gril Que canha até a tampa E vem aqui trabalhar no passo Sobre quem vem em casa e vem pra cá Hã? Sobre quem vem em casa e vem em casa Olha, vou abrir um parênteses aqui Tá filmando, senhor? Não, não Mas vou falar Uma vez eu estava lá na cidade de Arená Porque eu moro em uma época E era a palestra que eu fazia naquela época Isso foi em 2004 E aí A palestra era sobre interacionamento conjugal Mas lá em casa Mas lá em casa saiu O UFC De palavras Entre mim e minha esposa E aí Como que eu vou fazer palestra agora De relacionamento conjugal Aí nós vamos perceber Que a palestra É a auto-evangelização Quando nós falamos Nós somos o primeiro a ouvir E aquela preparação De meia hora antes Pra fazer a palestra Foi nos tornando Foi nos fazendo o bem Temos uma harmonia melhor E fizemos a palestra toda Sem as pessoas perceberem Mas serve principalmente pra quem fala Tanto é que os médicos São os primeiros destinatários E as mensagens Que trazem São portadores Tudo que nós falamos Que nós lemos Olha, minha sobra Dezão ouvir isso Que é pra época Não é pra sobra É pra nós Pra sobra pode ser Certamente também Mas eu só posso fazer O que é possível Na minha vida Os outros Nós propomos Nós convidamos Sobretudo com a nossa mudança Que é uma forma De convidar os outros Pra melhor Mas Mesma coisa é o passe Como é que eu vou Doar daquilo que eu não tenho Ou só vou doar O que eu estou fazendo Com a minha vida Eu estou cuidando de mim Como é que eu sou no trânsito Como é que eu sou Quando aquela pessoa Desagradável Fica me provocando Tem pessoas assim Não, não tem? Que ficam Parece sabendo Tão calma Onde que dói mais Fica Então aí Esta preparação Não é só Pro dia do passe O espírita verdadeiro Se reconhece Pelo diploma Assinado por Emily Não é assim? Joana Dax Sempre espírita Emily Emily Bem-vindo, não é? Você já ganhou Diploma Não tem diploma Não tem diploma Não tem carteirinha Por fora Não vai ter Porque o espírita verdadeiro Não tem isso O espírita verdadeiro Se reconhece Pela sua transformação Que acontece Pelo Esforço em domar As más aplicações Que nós trazemos Quem não tem Má inclinação Não está encarnado na terra Está no mundo puro Evolumido Aqui é nós Nosso jeitinho Então isso aqui É pra quê? Que nós tenhamos cuidado Nós, enquanto espíritas Somos convidados A sermos pessoas Que trabalham Com a vigilância constante Mas nós Na qualidade de trabalhadores Do passe Tem ou não tem Uma diferença aí De vigilância Mais constante Uma necessidade De compromisso De uma responsabilidade Na cadeira Do aplicador de passe Tem que ser humano Com dores Com dificuldades Com provas Com possibilidades Que muitas vezes A pessoa mesmo Não percebe E através do passe Muitas vezes Ela vai recebendo Energias De tal forma E começa a ser humano Cada vez mais Para as boas influências Faz sentido isso? Diga Alguém falou Alguém tem uma fala Muito interessante O espírito fascista O aplicador de passe Ele tem que ver O assistido Visualizar A frente dele Aquele filho Ele tem que ter Um sentimento Tão amoroso Tão grande Exercer um sentimento Amoroso Sobre o assistido Como um pai Como uma mãe Exerce O ótimo exercício Que o espírito Menino Estou logo Através Do espírito José Menino Veja só Quando for aplicar Passe Se fosse meu filho O que eu queria Doar para ele? O que eu desejaria Para ele? Se fosse a minha mãe Doente Idosa O que eu gostaria Oferecer para ela Nesse momento? Isso nos ajuda Porque sentam na cadeira Os aplicadores de passe As pessoas que elas não conhecem E é um convite Exercitar amor Boa vontade Doação De entrega Do coração Do que de melhor Nós somos Então é um bom exercício Qual é o papel Da energia mental Do aplicador do passe? Nós já falamos Em que a oração Pode ajudar? A oração ajuda? Ou atrapalha? Desconcentra? Qual é o papel Da oração Nesse momento do passe? Para quem está Aplicando passe? Concentração Capta energias boas Capta energias boas Ajuda a ter bons pensamentos A oração faz isso Que nós pedimos Nós agradecemos Sintonizamos com os bons espíritos Fazemos prece E é para Jesus Só que pensa Não tem intermediário E para quem está Lendo um paciente Para receber o passe? Tem que ficar na oração? E se a pessoa Tiver ali sentada No passe Eu estou pensando Lá que amanhã Segunda-feira Eu tenho tanta conta Papagalha E o setor Eu vou fazer Minha dúvida O que acontece com o passe? Não chega Quando parece que A gente está Com o guarda-chuva É como se a pessoa Estivesse com o guarda-chuva Espiritual A energia é baixa E ela não absorve Naquele momento O que poderia estar Observando Então a prece É muito importante Vejamos aqui O que diz Allan Kardec Pela prece Obtenha o homem Um concurso Dos bons espíritos Que a correm A sustentá-lo Em suas boas resoluções E a inspirar-lhe Ideias sãs Ele adquire Nesse modo A força moral Necessária A vencer As dificuldades E a volver Ao caminho reto Se deste Se afastou Por esse meio Pode também Desviar de si Os males Que atrairiam Pelas suas Para o pessoal Para o Evangelho Segundo Espiritismo Então vejamos Quando está ali O trabalho No passo Já perceberam Que como aqui Uma casa espírita E outras Também assim funciona Durante o passe Alguém está fazendo Uma oração Já perceberam isso E incerto São espíritas É um silêncio total Tem que fazer oração Ou fica em silêncio total Tanto faz A oração A oração Que é feita ali Ela é toda Direcionada Para que as pessoas Estejam cada vez Mais receptivas As boas energias Mas cada um Pode fazer Sua própria oração Íntima Naquele momento Não é Obrigatório Fazer desse jeito Ou daquele jeito É uma proposta Para que nós Possamos nos sintonizar Com os bons espíritos Quando nós Fazemos isso Nós temos A tendência Natural De afastar Os maus pensamentos Mas e se eu estiver orando No momento do passe Vier uma ideia Que não tem nada a ver Respeita essa ideia Não briga com ela E se brigar Ela cresce Olha Pensando em que Nada a ver Quando mora Substituindo E fica normal Diga Eu participei De um passe Que eu Não sei exatamente Como foi Porque eu estava De olho fechado Mas tinha uma parte De limpeza E uma parte De ação E eu tenho a impressão Que tinha alguma Algum movimento Que eles faziam Porque eu senti Como se Só ficava de olho fechado Com o ovinho Mas parecia ser Duas partes Como funciona Escutar a pergunta Dela Ela foi no centro espírita Mas ela ficou de olho fechado Tem que ficar de olho fechado Ou ela aberta Não tem que nada Não obrigatava Fazer nada Mas ela No caso dela Como maioria de nós Com o olho fechado Para se concentrar Mas ela percebeu Que alguém Deu uma manadinha Fez movimentos Depois ficou paradinha E a oração Tinha duas etapas Uma ela falava Para ir em paz A oração Existem centros espíritas Que você passa Por salos diferentes De passes Um passe De limpeza Depois um passe De transfusão Depois um agradecimento Nós respeitamos Quem assim faça Mas percebemos Que não tem importância Não tem necessidade Porque quem sabe Em um momento De limpeza Se o passe Tem que ser De transfusão De energia De limpeza Horizontal Transcendental Transvirtual Seja lá qual for O movimento São os espíritos E é interessante Sua colocação Porque há um vídeo No Youtube Final da década De 80 Divaldo Franco Lá no Noção do Caminho Falando sobre o passe E ele fala Dos tipos de passe E por que Que eles acontecem O passe giratório O passe transversal O passe de limpeza Porque ele Enxerga os espíritos Trabalhando Mas para nós Seres Comuns O que basta Para nós Aplicadores É a imposição De mãos Com fé ardente Boa vontade Desejo de ajudar Que se for necessário Fazer limpeza Os espíritos Vão fazer limpeza Se for necessário Fazer apenas Uma transversão Da energia Existem diversas formas De estudar Aprofundadamente O passe Existem diversas formas De passe Mas como nós Estamos aqui Trabalhando na simplicidade Do que nós podemos fazer Nós deixamos Que os benfeitores E os espirituais Conduzam esse trabalho E nós trabalhamos Por as mãos E orar Desejar E a pessoa Vai receber Se você estiver disponível Mas é interessante Também a sua colocação Que nos faz lembrar Que daqui a duas semanas No Centro Espírita Mário Correia Que fica no Jardim Cuiabá Haverá um seminário De dois dias Sábado à tarde No meio de manhã Trabalhando fluido Terapia espírita Passe água fluidificada E esses assuntos Vão ser tratados Com mais profundidade Todos são convidados E não tem que pagar nada A não ser que queiram Contribuir de alguma forma A data Não tem a data Daqui a duas semanas Sem ser mesmo Para fazer uma no outro Mário Correia No bairro Jardim Cuiabá Diga Todos são serviços Estiruais Doando as energias Sim No momento em baixo O assistido está recebendo As energias Da pessoa que está A pessoa que está A pessoa que está Ótima pergunta Ela colocou assim Olha que interessante Todos somos seres Espirituais Todos somos médios Conforme Cristina Maia nos falou Há algumas semanas atrás Essa moça simpática Aqui no São Espírito O que acontece É possível que nós Estejamos ali Doando energias O aplicador de paz A pergunta é É possível Alguém esteja sentado Recebendo Devolver energia Ou doar de volta Uma outra O aplicador do paz E aí Hã? Tem um fluxo Quem tem mais Dá para quem tem menos O que vocês acham? E se a pessoa Que tiver Recebendo Tiver Energia negativa Mas tudo faz E já vai Ó E se a pessoa Que tiver recebendo Uma energia negativa Ela vai devolver O aplicador do paz? Não Olha a resposta Por isso a preparação Por isso toda a preparação Do ambiente E do trabalhador Porque ali é o momento Em que o aplicador do paz Está concentrado Doando as suas energias Mesclado as energias Dos enferitores Que estão ali também Doando ao aplicador Que doa para a pessoa E ela vai receber De acordo com as suas necessidades Com o seu merecimento Para aquele momento Não precisa voltar Na sala dez vezes Porque muitas crianças Voltam na sala do paz Porque a gente sabe O que não seja Já virei isso algumas vezes Para receber mais Não tem essa necessidade De receber mais Mas ali As energias são doadas E a pessoa vai captar O que é bom para ela Porque quem dirige o trabalho São os perfeitores espirituais Da mesma forma As organizações mediúnicas De esperecimento Ou desobsessão Há uma direção espiritual Para os trabalhos Há ordem dos atendimentos Das comunicações Que acontecem ali Tudo tem uma direção Se o centro espírita É equilibrado E faz um bom trabalho Assim funciona Agora se ela é um sardinho A soma das energias Das pessoas Aí pode acontecer Muita coisa Que não seja agradável E a pessoa sai pior Do que é o outro Ok? Diga A respeito O que é o outro O que é o outro Nós sabemos disso? Nós sabemos disso Com o olhar Ele abre o passe Com o pensamento Ele abre o passe E a distância Então À medida que nós vamos evoluindo O fascista vai habilitando A ficar passe Ele vai deixando de executar De executar Esse gesto Vai na simplicidade Vai na simplicidade Vai na monosidade Vai no sentimento De sentimento O passe cura Gente Aqui no centro espírita Tem o passe de cura? Não sei Tem? Não tem? Tem ou tem? Tem Não tem? Tem A fé que cura? Pode acontecer De ter algum médium Pecador de passe Que seja médium curador? Sim E aí? A mediunidade de cura Bem desenvolvida E trabalhada Ela é discretíssima De tal forma que a pessoa Que esteja doente E precise passar Pelo centro espírita Onde tenha um médium Com essas capacidades Vai ser direcionada Para ir àquele centro espírita E assentar Na cadeia daquele aplicador E vai ser Muitas vezes Receber um benefício De acordo com o merecimento Há uma lógica Totalmente funcionando Há pessoas que nem tem Contagem do centro espírita Mas naquele dia Vamos lá Nós passamos Vamos E ela é beneficiada Há pessoas que tem Pavor de espírito E de espiritismo E quando falo De espiritismo Meu Deus Será que vai descer? Fica perto de mim Mas a pessoa É convidada A ir ao centro espírita E recebe o benefício Complementar Aos tratamentos Para outras coisas Pode ser que ela nem saiba Que ela esteja passando Por uma doença E receba o auxílio Fala Igual uma parceira Ela queria falar com a Maria Ela queria falar com a Maria Ela tinha morrido Os espíritos Participam? Sim Já falamos Que tipo de espíritos? No centro espírita Há toda uma preparação Para que os bons espíritos Participem Que nos dirigam Não é assim? Desde que haja toda uma preparação Adequada Também dos centros espíritos E dos seus trabalhadores O aplicador Deve estar medializado? Não Experiência nos mostra Que em alguns centros espíritas As pessoas Quando vão passar Lá no passe Nós cabem a porta E falam Não, eu que vou na mesa Entendeu? Eu que quero sentar Na cadeira da Marcela Não é minha vez Ah, sentou? Não, eu vou sair Uma na outra Porque o outro sentou lá Eu quero na cadeira Por quê? Porque o passe dela É diferente Eu sinto um ventinho Ele vem De cadeira Amigos Mas tem centro espírita Então tem caminho Eu tiro o sapato De repente o pé Não está nem cheiroso Passou o ventinho trabalhando Tiro o sapato Já faz tantos centros assim Aqui e privado Ele pergunta Não custa perguntar Para entender Por que o senhor tira o sapato Para o passe? Energia, né? Tem que dar o terra E não tem hora a ver A postura Aí é diferente Aí sim Lá em Cáceres No centro espírita Que nós Estamos dando curso Lá certa vez Não sei se foi com o Anjo Ou com o Caio Fernandes Vamos lá A reclamação do pessoal Ó, tem uma pessoa aqui Não queria nem falar Mas ele sai da chácara Da casa Até o carro Fazendo um monte de bosta De vaca Aí tem que brincar Pasque Chega um esterco Fica horrível Fica horrível A sala pequenininha Não tem nem a personagem Então são coisas Que tem que ter bom senso Como o excesso de perfume Também atrapalha Pode ser que a pessoa Está ignorando E o perfume Não agrada Para a pessoa Como joias Pulseiras Não precisa ficar Balançando isso É simplicidade De inscrição total Não precisa de movimentos Não tem super passe Super médio Ah, mas aquele aplicador Respira fundo Eu acho que ele está Mediunizado Não tem necessidade Não faz sentido Não é momento De manifestação mediúnica De comunicação espiritual Tanto para o aplicador Do passe Como para quem está Na situação de paciente É momento nosso De nós recebermos E o aplicador É quem primeiro recebe O que passa por ele Daí a razão Pela qual Não tem necessidade De acabar No trabalho de passe E o aplicador de passe Sentar na academia Do vizinho Me dá um passe aqui agora Recebeu todos os passes Passou por ele Não precisa Ah, mas eu estou cansado Quero me sentar Não tem problema Faz sentido É necessário Que o trabalhador de passe Ter conhecimento elevado Aquela pergunta Dona Rita Gente A pessoa mais simples Que não sabe dele Mas tem capacidade De usar energia Para uma pesquisa dele Que passa a rua Nas pessoas Boa vontade Fé ardente Amor do coração Isso é o que importa Naturalmente Que para que a pessoa Seja trabalhadora do passe Não sempre escrita Vai passar por um seminário Do passe Um estudo Vai ler o material Adequado Vai procurar a direção Da casa Para conversar Olha, eu gostaria De ser trabalhadora do passe Fiz o seminário lá E tal Passa por uma entrevista Para que a casa Responsável A sua direção Conversa Conheça a pessoa Pode ser que a pessoa Tenha todo o estudo Mas não tenha outros Elisitos mais importantes A pessoa não tem estudo Mas tem boa vontade Isso é o importante Esse é o primeiro poder Faz sentido aí Como deve ser preparação Aqui nós falamos Preparação física primeiro Se tiver doente Grimpado Tossindo Resfriado Nega escorrendo Não vai ou passe Vai atrapalhar as pessoas Estão ali para receber saúde Bem estar Não coriza Vai comer churrasco Não vai ou passe Não vai No livro Missionário da Luz O Espírito André Luiz Fez toda uma explicação Do quanto que O excesso de comida pesada Atrapalha um trabalho mediúnico E passe É um trabalho de mediunidade também Porque alguns aplicadores Estão descalços Já falamos Qualquer lugar que seja Centro Espírita Serve Fábio Olha que boa pergunta Tem centro Espírita Que é o pecador do pasto E tem roupa branca Humberto Por exemplo Está fora Está de medo Sem nem pensar Em dar pasto E preto E há locais Que usam lamentares Para diferenciar Quem é trabalhador Posso ajudar? Tem uma coisa assim A vestimenta Não importa A cor da roupa A não ser que a pessoa Acredite muito Que se ela colocar A roupa preta Ela está de energia ruim Se ela está de roupa branca Ela está de energia ruim Que é uma coisa Que não tem nada a ver Que nós vamos perceber Que as coisas materiais Não tem muita importância Nós podemos aplicar paz Se uma pessoa Está à distância de nós E se eu estou com uma roupa escura De pijama Tomando banho Sem roupa Eu posso doar energias Então são situações Que são criadas E passam gerações E gerações Não por má vontade Que está ensinando Mas porque ela aprendeu assim E eu não procuro estudar Que nós estamos sabendo Nesse momento Com a roupa adequada Roupa adequada Oh, que boa lembrança Então lembrando aqui Seu todo alto A volta a Marcelo E nós trabalhamos com ele lá No comecinho E essa aqui Que é a alcinha Para ver Ah, está vendo Aqui em Cuiabá É muito quente Então a gente usa roupa mais leve Não sei, Gabriel Que está de quase moletom Que cachecol Nesse momento 18 graus Não é, Gabriel? Cuiabá E eu não usei? Vou falar da luz Mas olha A vestimenta é muito séria Quantas vezes Lá no Centro de Vida Que me falavam Virem de Seu Juscelo Prodoaldo Falavam para as mortas Porque ali Era só eu E de sete Mais com o livro O resto era só mulheres Mas vinte aplicadoras de passe E tinha umas Que com uma saia mais curta Na hora do passe E ele falava Olha pessoal No dia do passe Pede no joelho Fica feio Com o santo espírita E a pessoa A gente não sabe O que ela está pensando Há centros espíritas Que a pessoa está sentada Digamos aqui Está sentada a pessoa Então o pedido do passe Chega para ver a passe Na frente Depois que acaba o passe Ele se recua Já viram isso? Eu vou sento? Tem vários que fazem isso Aqui é diferente A cadeira fica na frente A pica da ordem Imaginemos um adolescente 14 anos Energias assim Não por verdade Não pode ver mulher Que fica toda assanhada E vai com a pica Pela de passe Pela de passe E põe o seio Na cabeça dele Fica assim O que esse adolescente Está pensando Na oração Vestimento é muito sério Postura é muito sério Cheiro Tomar banho Passar desodorante Cuiabá é calor Sua, né? É engraçado Mas é sério o negócio Excesso de perfume Também não Porque pode ser Que seja desagradável Para a pessoa Mas aceio Higiene Isso é básico Tem que ter Luz Não passa O centro espírita A doutrina espírita Respeita todas as outras Formas de ciências Terapias Pranaterapia Reito Doação de outras formas Pranaterapia Mas nós não fazemos uso Dessas técnicas Porque não tem base Na doutrina espírita Não é aplicável Muitas vezes No passe Se diminui a luz Para ajudar Na concentração das pessoas E coloca uma luz De uma cor diferenciada Pode ser a sua amarela Em qualquer corpo Não quer dizer Que aquela cor Seja adequada Para ler Na hora disso Muitas vezes No centro espírita Vários centros espíritas Quando acaba a palestra Vai fazer oração A paz Se diminui a luz Para ajudar as pessoas A ficar num clima de penúcle Para fazer uma oração Ficar mais a paz Nesse sentido Mas não necessariamente Que a cor Vai influenciar Eu achei que o tempo E a falta Vai ficar guardado Que tipo de passe Deve ser ministrado No centro espírita Já falamos Simplicidade Podemos aplicar passe Em casa Ah, essa questão aqui Já deu o que falava Tem centro espírita Que tem plantão de passe Há duas semanas atrás Na Avenida Caminho de Campos Tinha um pessoal Encerrando um conflito No outro sinal Semáforo É, centro espírita Tá, passe Passa, passe Tá, bora Passa, 24 horas Passa, delivery Essas coisas É verdade, gente É verdade Faz pouco tempo agora Por quê? Ninguém está indo Mais no centro espírita Por diversos motivos Que fazem os trabalhos No centro espírita Onde é que nós viramos? No trabalho Da propagação Da divulgação Do cristianismo Então estão fazendo Com essa criatividade Tentando trazer a gente De volta A marketing E chegando lá O pessoal vai receber Uma lição evangélica De repente Um estudo Mas, e aí Passa em casa Pode Ou não pode? Pode? Hã? Pode mesmo? Não? O passe De centro espírita É um passe próprio De centro espírita Os livros Chamam A sala do passe De câmara do passe Os livros Do André Luiz Clóvis Tavares Os mais antigos Porque há uma preparação Adequada para aquilo Mas E quando nosso amigo Se adivina Organiza uma equipe De pessoas E vai desentrar Os hospitais E quem quiser participar Pode procurar Aquele que convida Para desentrar O trabalho De ficar pelando Em cima Como é que é? Pode ou não pode Aplicar passe Para um enfermo No hospital? Mas eu aprendi Que passe É só no centro espírita Porque lá Tem uma preparação A pessoa não comeu carne Aquele dia E tal E aí? Enquanto as pessoas Vêm falar com a gente Precisando de um apoio De uma conversa Custa no final Você me procurou Para uma conversa? Se você quiser Vamos fazer oração juntos? Faz uma oração Coloca a mão Qual o problema? Vai fazer mal Para a pessoa? Está de boa vontade? Não tem problema Se for espontâneo Amoroso Se a intenção A intenção O que importa? Se a intenção For boa Mas lembrando Sempre que Olha Visite o centro espírita Que lá Temos um ambiente Adequado para isso A terapêutica espírita É constante Não é Naquele momento O que é irradiação? Transmissão de energia De que forma? A distância É um passo Passa à distância Os centros espíritas Podem realizar Uma atividade específica Disso Muitas vezes Antes da reunião Começar Nos centros espíritas Um grupo se reúne Tem uma relação De pessoas que deram Nome para receber Os benefícios Nome de pessoas Estão em outros locais Em outros locais Em outros países E há uma preparação Adequada Uma oração Adequada Uma leitura Propícia E é feito Um trabalho De mentalização E de aplicação De passos À distância Ah, mas a pessoa Ela não está Com o centro espírita Recebendo energia Ela está Pensando em outra coisa Está fazendo coisa errada Na vida dela Não tem problema Porque não é perdida a energia A energia da oração Como se ficasse Circundando a pessoa Não é perdida No momento adequado Quando ela tiver Um momento de abertura Para a espiritualidade Ela vai receber Essa energia Essa é a irradiação Que nós fazemos Sem perceber Muitas vezes Qual deve ser A postura interior De quem está Para receber o passe Vamos lá Na fafila Você está no passe Como tem que ser A postura interior Tranquilidade Paz e oração E se ela não estiver Tranquilo Nem orando Nem em paz A pessoa vai receber menos Para receber o passe É Para receber Não, para receber É o caso do guarda-chuva Olha lá A pessoa está Para receber Mas ela está Tão Em outra Em outra vibe Como se diz Que ela não vai Captar naquele momento As energias Vai perder a oportunidade Ímpar Porque veja Com a seriedade do trabalho A gente vê aqui Os encarnados Mas os desencarnados Que estão pontualmente Aqui Para nos doar as energias Quando nós Nos dirigimos A Jesus E os seus trabalhadores Estão aqui conosco Então a postura interior Tem que ser de Busca de oração De concentração De estar bem Mesmo que esteja Perturbadinho O esforço Vai estar mais Equilibrado Naquele momento Para poder captar Bem as energias Mas veja o seguinte A gente falou Da postura interior Mas e se a gente vai De chapéu De boné Eu vou receber o passe Vai receber Porque há Centros espíritas Nos quais Nós já participamos Em que o aplicador Do passe Tira o boné Do adolescente O cabelo Está com aquela coisa Ele não quer Tira boné Lá no centro espírita Que nós trabalhamos Numa cidade O menino Tive uma doença De velha Que ele não tem O cabelo Ele tem trauma De boné E a moça Do passe Tirou o boné Do boné Foi uma luta Para levar ele Para o seu espírito Quando levou Em 17 anos Tirou o boné Dele E ficou arrasado Foi um passe E é gratuito Porque ele não quer Mostrar no cabalho Mas ele tira o chapéu Quem é que o seu espírito Passa na parede E vai passar no chapéu E vai passar no chapéu Ah, mas eu sentei na sala do passe Para receber o passe Porque eu vi que todo mundo Sentou e pôs a mãozinha Para cima Assim Também Precisa pôs a mãozinha No colo E aí Para, para Não Mas o pessoal Todo mundo põe o meu passinho Tipo assim Igual eu Tenho questão De que eu Algum E aí É para tirar Eu costumei A tirar Mas agora Eu acho Que é o fenômeno Alígrima Alígrima Uma vez Eu estou me sentindo Espírito Ela fazia o meu Testemunho Em São Paulo Cheguei lá Qual que é a sua ficha Não Estou ouvindo Eu fiquei Sua de Mato Grosso Está me agradecendo Aí Não, você tem que ter uma ficha Você não veio aqui Não, eu não veio aqui Aí Não, então vai para essa sala aqui Eu entrei em uma sala Onde tinha uma pessoa falando Uma leitura Sentei lá Fiquei olhando E a pessoa Fiz igual antes Eu fiz agora Cruzei a pé Na hora Descurso a perna Então você vai estar ganhando De toda a sala Precisa prejudicar as pessoas Poderoso Porque se uma pessoa Não tiver com os dois pés no chão Porque ela aprendeu assim Com alguma ciência Onde ela estudou Merece respeito Mas se não tiver com os dois pés no chão Atrapalha Aí ela fica um grupo Relógio também Relógio Relógio Tira relógio Tira relógio Nessas coisas Descruza a mão Descruza a perna Porque a energia tem que fluir A energia Do aplicador de paz E dos espíritos Entre os fulcros energéticos Cada um que nós temos Do corpo perispiritual E o principal coronário É o que recebe É transcendental É a fonte de energia Com as boas energias Do aberto É ali que vão se aplicar as energias O que importa Não é a cruzinha de braço Ainda que o corpo fale E ali Quando a pessoa está Com a perna cruzada Ou com o braço cruzado E vai dialogar Psicologicamente Ela está demonstrando Que ela está fechada Para alguma coisa Mas o que importa É a postura Interior Isso que é importante Não precisa colocar a mão Na coxa Gente Quando me falaram isso Que alívio Porque o alívio Sendo espírita Ia precisava colocar a mão Na coxa A energia vai na mão É aqui Senão o passe seria assim Na mão Uma carreira Não é assim Diga Mas aqui pelo menos Tem gente o primeiro Quando você põe a mão Assim que a mulher Não passa É um presente Que você está recebendo do outro Então Quando você recebe alguma coisa Normalmente Você não vai estar assim Ou assim Você recebe Com gestos É como o católico Fazer painócio Faz assim também Não é bem isso Você recebe alguma coisa De alguém Você recebe como Acusar Não precisa Colocar Mas se quiser colocar Não tem problema Porque é Aqui que vem No chakra Como é que é o nome Desqui Ascendental Mas se a pessoa Está tão acostumada Que se ela não fizer isso Ela sente que ela não vai receber E a postura interna Fica fechada Então É de cada um O que acontece Se ao receber o passe E eu não colocar Estou falando sobre isso Nem os desafios Água flutificada Para ser rata Em cinco minutos Não Acabou o tempo Acabou Vamos concluir Vamos concluir então Falando Que a água flutificada É também uma das formas De atendimento espiritual Da fluidoterapia Quando nós recebemos Aquela água ali Do seu espírito É uma água Que já passou Por um trabalho De Doação fluídica Energética Houve uma preparação espiritual Para aquilo É possível Que naquela água Cada um Que vá tomar Receba medicamentos No passado No dos primórdios Da doutrina espírita No Brasil Havia um costume Dos centros espíritas Ter receituada E muitos recebiam Como receita Dos espíritos Tomar aquela água Só Sem nada mais Há em muitos Relatos de pessoas Que receberam água Flutificada E sem acreditar Sem ser espírita E que sentiram Um gosto diferente Naquela água Minha avó Por exemplo Que era argentista No século do dia Um dia O meu pai Foi no centro espírita Pegou a água No garrafão E pôs no filtro Que ele ficou de bato Que ela tinha em casa Ela tomou Ficou melhor E falou assim Mas essa água Está com gosto diferente Enfim A água É o elemento propício Mais adequado Para receber As energias Vocês que vão participar Do seminário Que acontecerá Daqui a duas semanas Com a Gueda Marquinha Ieda Yaza No centro espírita Mário Corrêa Vou ver a experiência De um pesquisador Japonês Senhor Emoto Que fez fotografias De moléculas de água Que se alteram De acordo com Os estímulos Que essa água recebe Com a energia Com a energia De um muito obrigado A energia De uma música De heavy metal A diferença A energia De uma ameaça De morte Ou a energia Um estímulo De uma música clássica Aquela água Vibra de tal forma Que quando fotografada Congelada Formam-se cristais Coisa mais linda Que foram Com as energias Ou aparece Uma coisa horrível Desforme De acordo Com o tipo de energia E nós somos água Nós estamos assim O tempo todo Recebendo Porque nós somos também Feito de água O nosso corpo físico O mais importante De tudo O que que é? Seja no passe Ou na água Fluidificada A intenção O sentimento E o sentimento Maior é o amor Tem uma passagem Interessante Que Humberto de Campos Nos conta No livro Contos e Após Que Chegou em Jerusalém Um jovem De aproximadamente 21 anos Cabelo que partiu Ao meio Da cor do pobre Caíram os ombros E chamou a atenção Das pessoas Pela sua beleza E uma moça Também muito bonita Saiu na porta Da sua loja E ao ver Aquele jovem Ela não desejou E quando ele passou E foi dizer Ela arrumou as roupas E fazendo gestos Todos Para chamar atenção Com seu trejeito Feminino Ela buscou conversar Com ele Falou assim Meu jovem Você é tão lindo Vem aqui Tudo a seu dispor E eu sou muito Desfrutada Vem meu jovem Hoje eu sou seu E ele olhando Para aquela mulher Daquele jeito Ficou quieto Em paz E ela insistiu Mas por favor Eu não sei porquê Não sei explicar Como você apareceu Na minha frente Eu ia Encher de paixão Como nunca Eu quero que você Esteja comigo Ainda neste momento Eu dispenso Todos os outros Que estão Querendo estar comigo Para você estar comigo E ele Que era de Jesus Apenas ouvia Respeitosamente Com um sorriso discreto Ela percebendo Que ele ficava quieto Não falava mais nada Meu jovem Você está me desprezando Você sabe qual O sentimento De uma mulher desprezada Última chance Venha Venha ficar comigo E ele respondeu Hoje Ainda não Talvez mentira Ela Proferiu Seus Intopérios E entrou Blasfemando Dois anos Depois dessa passagem E ele retorna Naquela cidade De Jerusalém E uma anciã Veve que Jesus O Messias Estava ali Que já curava Os paralíticos Os doentes Com a imposição De mãos apenas Ela falou Se mestre Por favor Venha cuidar Da minha menina Ele pensou De ser uma criança E foram passando Por diversos corredores Fédicos Abandonados Chegou no aposento Escuro E estava ali Uma mulher Deitada Com a pele Toda Inchada Purulenta Mal cheio Irível A pele dela Pareceu esterco Segundo diz O Espírito De tão suja Que estava Apenas os olhos Lúcidos Na hora que ela vê Você Vem meu jovem Você voltou Porque agora É o momento Mas agora Não posso mais Te agradar Como eu queria fazer Mas agora Você tem algo melhor Toda a sua Boa vontade Todo o seu Sentimento Agora melhor Direcionado Pela experiência Da dor Vai se transformar Uma trabalhadora Do amor Agora você está Pronto Venha Que o amor Está pronto Para você Para nós Na família No centro No trabalho Onde quer que nós Estejamos Com boa vontade Com amor No coração Nós somos Multiplicadores Sem percebermos Sem nos dar o som Muitas vezes De todos Esses benefícios Que a doutrina espírita Tem nos dado Que o evangelho Tem nos trazido E nós podemos Fazer muito mais Se tivermos fé Acreditando em nós Sempre Em Deus Que está sendo Vamos orar Senhor Jesus Amor em nossas vidas Nós somos Agradecidos Senhor Pela oportunidade Bendita De mais uma vez Estarmos aqui Albergados O centro espírita João Ataque Recebendo as Energias Dos benfeitores Que aqui Comulgam Dessa experiência Connosco Agradecemos Senhor Pelas missões Do seu evangelho Esclarecendo Orientando Nos consolando Nos amparando Porque sabemos Senhor Que temos tanta coisa Por melhorar Em nós mesmos Ainda temos Tanta coisa Tantos vícios Para transformar Em virtudes Sabemos Que não será fácil Como a cada dia Novos desafios Se apresentam Em nossas vidas Mas também sabemos Senhor Que contigo O fardo É mais leve Sabemos Jesus Que se trouxermos Para nossa intimidade As leis divinas Como diretriz Será uma diretriz Segura Para que a cada dia Possamos sim Sermos mais confiantes Em nós Em Deus Sermos mais felizes Multiplicarmos As boas Venturanças Que temos recebido Exercitando O amor A paciência O perdão Exercitando O perdão A nós mesmos Porque sabemos Que temos errado E assim Não guardando Marcos Vivendo de forma Mais leve Mais alegre Procurando mais compreender Do que ser compreendido Conta conosco Jesus Na condição De instrumentos Da sua paz Abençoe-nos A todos Mas que as boas Energias Acolhidas Pelos detentores Escrituais Possam Pela irradiação Mental De cada um De nós Alcançar As pessoas Que sofrem As dores morais As depressões Os desejos Do suicídio Possam Essas boas Energias Chegaram até As nossas famílias Mas também Aos presídios Aos hospitais As sargentas Onde as pessoas Estão abandonadas E fica conosco Senhor Hoje e sempre E assim Senhor Pastor Para simbolizar A nossa gratidão Tá Obrigado Vem aqui Um girassol Que é muito simbólico Para a exposição De hoje Porque o girassol Você sabe Todas as plantas Acompanham o sol Muito obrigado Sempre tem uma criança Que nos oferece Uma flor É você Isso Obrigado Obrigado Meus amigos Amanhã Segunda-feira Também tem atividade Aqui na casa Exposição doutrinária E na semana que vem Domingo de Páscoa Nós estaremos juntos Refletindo sobre O tema O que não te disseram Sobre a Páscoa A nossa intenção É refletir sobre A abordagem espírita Sobre essa data Jesus Renasceu De fato O que aconteceu Ali naquele episódio Enfim Será sobre isso Que a gente conversa Às seis da tarde Com a exposição Do nosso amigo Láfordel Faiage Que é O atual presidente Da federação Estamos todos convidados Agora A gente tem A anunciada Atividade do Páscoa A gente pede Que permaneçamos Aqui Em silêncio Em oração Seremos convidados À outra sala Priorizando As pessoas Com crianças E com necessidades Especiais Muito mais Uma boa semana E até a próxima E até a próxima